Já estou de volta e olha, a região recebeu visita especial ontem à noite. A apresentadora do SBT Rio, Isabelle Benito, que é de Santo Anastácio, participou de um bate-papo com futuros jornalistas em uma universidade de Prudente. Isabelle é conhecida nacionalmente pelas opiniões firmes e pelo bordão inconfundível do dedo na cara. Vamos ver. A apresentadora do SBT Rio falou da carreira e do jornalismo na atualidade. Isabelle Benito adotou uma linha dinâmica ao comandar o telejornal carioca. Polêmica e dona de um jargão que viralizou o dedo na cara. Nos comentários e na forma audaciosa de conduzir o jornalístico, Isabelle acredita que a linguagem precisa se atualizar para acompanhar a era da tecnologia. Não adianta você querer fazer o jornalismo que eu fazia e acreditava lá atrás. Não acho que o que eu estou falando é o caminho certo para a reportagem, não. Mas é o que eu acredito. O polêmico é porque eu posso dar minha opinião. E a opinião é polêmica. Então eu acho o seguinte, eu acredito nesse jornalismo humanizado. Ah, precisa ter o médico humanizado. Ah, precisa ter o advogado mais humanizado. A gente vive hoje uma sociedade globalizada. E por que então que o jornalista tem que ficar lendo uma notícia? Por que que o jornalista não pode conversar? Já que a gente não vive mais uma comunicação passiva. Que a gente era criança, ouvia, recebia e ficava quieto. Não, agora você fala, o cara já está lá digitando. Então se existe essa interação, se você tem um canal direto, por que continuar quadrado? Isabelle Natural de Santo Anastácio se formou em jornalismo em Presidente Prudente. Quando vem para cá, bate aquela saudade. Dá saudade demais porque eu fui muito feliz aqui. Eu fui muito feliz como estudante de jornalismo. Eu fui muito feliz em Prudente como já uma jornalista. Eu tive grandes vitórias. A gente fala assim, você é conhecida no Rio de Janeiro, você trabalha no Rio de Janeiro. Mas as conquistas, eu me lembro as primeiras conquistas, é nessa terra que eu estou pisando aqui. É em Presidente Prudente, é na região de Presidente Prudente, na região que eu nasci. Então assim, é muito bom voltar. É um saudosismo sim, é uma nostalgia boa. No SBT, Isabelle passou a comandar também um reality. O Cozinheiro vs Chefs. Programa culinário que aposta na troca de papéis entre chefes consagrados e o cozinheiro de uma comunidade. Na visita a Prudente, Isabelle aproveitou para mandar um recado em homenagem ao centenário da cidade. Eu fui muito feliz aqui. Morei durante sete anos aqui em Presidente Prudente. Foi aqui que eu me formei em jornalismo. Por isso, muito orgulho e além dos parabéns pelo centenário, muito agradecimento ao povo prudentino. Beijo para vocês.